Música Bom dia, hoje é segunda-feira, deixa eu ver o dia aqui Dia 8 de junho e eu tô indo pra escola, o sol tá nascendo ainda E tô muito feliz, esse é o primeiro vlog aqui do canal É o primeiro dia do vlog, o primeiro dia que eu tô gravando na rua É estranho Música Oiê, boa tarde Ou boa noite, agora já é 6 e 15 Eu tô aqui edição do vídeo que eu gravei Eu gravei 5 tendências pra meninos e pra meninas E tô aqui editando Tô selecionando umas fotos, quer dar uma olhadinha? Ó, selecionando umas fotos Isso aí Eu acho que por hoje eu não vou gravar, se eu fizer alguma coisa de importante eu gravo Se não, só amanhã que é terça-feira Música E aí, bom dia Hoje tá um pouco frio, hoje é terça-feira Agora é 15 para 7 da manhã E tá frio E eu estou de manga curta Sim, pessoa louca Eu não sei se eu vou fazer vlog sempre Porque a minha semana é sempre essa rotina, assim Ir pra escola E fazer alguma coisa nada de importante de tarde, entendeu? Eu acho que meus vlogs vão ficar um pouquinho chato Por isso que eu só vou gravar vlog quando tiver alguma coisa muito importante pra fazer Porque ninguém merece ficar vendo vlog chato Música 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 Oiê, tudo bom? A gente veio aqui no experimento de física com a minha escola Essa aqui é a Jordana, a Gabi É um envergonhado Vai ser bem legal Eu vou mostrar pra vocês algumas coisas que a gente vai fazer aqui no experimento E eu coloco aqui tudo, tá bom? Música 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 Isso que é uma mãe sortuda, ó Tem um filho que pinta o cabelo dela Pra que salão? Pra que salão, né mãe? É Bem pintadinho, ó Profissa Hoje de tarde Eu passei a tarde com um amigo meu Que ele é publicitário E a gente ficou resolvendo os... A gente ficou resolvendo os negócios do canal, sabe? Vejo vocês amanhã de manhã Vou ligar a câmera de novo amanhã de manhã Mas vocês... O celular tocando Mas vocês vão me ver daqui um pouquinho Oi minha gente Meu Deus, desculpa Eu esqueci de vlogar Agora é... Seis e meia É quarta-feira Hoje é dia dez de junho Esqueci de vlogar o dia inteiro Mas vou contar o vídeo pra vocês E amanhã E amanhã foi na aula Aquela coisa normal Acorda cedo e tal Aí de tarde Meu amigo que veio aqui em casa ontem Que era publicitário Que nós decidimos sobre a capa do canal E o logotipo A minha marca e tal Ele veio aqui de novo E hoje a gente colocou em prática Ficou pronto Porque leva bastante tempo pra fazer A gente fez a pauta do perfil Do canal e das outras redes sociais E ficou pronto! Ai meu Deus, ficou muito bonito! Vocês já viram Porque tá no meu Facebook Eu quis uma coisa que tipo Fosse parecida comigo Sabe? Com meu óculos redondo E aí ele criou uma coisa muito legal Muito diferente Essa aqui é a capa do canal O meu rostinho ali Tá vendo? Ai, coisa séria Meu rostinho aqui Aí, aqui ó The Oculus Redondo Por Roberto Melo Jr. Tá vendo? Então esse é o logotipo Muito feliz, tô muito feliz, tô muito contente Porque agora realmente eu tava oficializado Tem um canal Ele tem as coisas Ele tem tudo, né? E... Depois eu gravo pra dar boa noite pra vocês Ahn... Agora... É tipo... Nove... E... Quarenta E eu vou dormir Eu gravei um vídeo nesse tempo Desde antes Gravei um vídeo Jantei Tô baixando o editor Muito bom Agora meu computador lá tá... Vinte por cento E disse que vai demorar ainda Quatorze horas pra baixar E... Agora eu vou dormir Daqui a pouco eu vou dormir Vou fazer de Babilônia Que tá muito bom E... É isso Boa noite Eu cheguei agora da escola Eu não dei bom dia pra vocês, né? Mas eu gravei... Eu gravei um pouco na escola Agora é meio dia e meia Eu vou almoçar Boa noite Ai ai... Tava friozinha E... É isso Boa noite Oie... Bom dia Hoje é sexta-feira Tuts, tuts, tuts Tô indo pra casa Agora Saindo da escola E... Olha que bonito esse chão Cheio de folhas Eu só quero saber uma coisa Que frio é esse, produção? Meu Deus Que frio Meu Deus Cara Tá muito frio Agora são Seis e seis da tarde E eu tô almoçando agora Tô falando sério E... Tô comendo arroz e feijão Que é uma delícia Eu adoro Eu me amarro Tó... E... E aí Depois eu vou tomar banho Vou me arrumar E vou numa janta E uma massa bolonhesa E... Uma massa bolonhesa Meu Deus, eu não terminei o vlog ontem, hoje é sábado, eu acabei de acordar, tô na cama ainda